O senhor acha que tem uma saída para essa crise? Claro que nós todos queremos a paz social, queremos o fim da greve e que as pessoas possam ter acesso aos bens e serviços básicos da vida. Mas penso também que nós devemos ir à raiz dos problemas. O responsável maior por esta crise é o governo federal, é o governo golpista do senhor Michel Temer e a entrega do pré-sal, a entrega da Petrobras. Nós temos hoje um governo que não pensa nos superiores interesses do povo brasileiro, não tem nenhum projeto de nação e está entregando o Brasil aos interesses dos grandes grupos econômicos internacionais, que hoje, inclusive, estão, através do próprio Conselho da Petrobras, decidindo os rumos desta empresa, que é um patrimônio nacional, um motivo de orgulho e de autoafirmação do povo brasileiro, e que está sendo totalmente subordinada a esses interesses internacionais. Esses aumentos abusivos do óleo diesel, da gasolina, do gás de cozinha, penalizando, inclusive, as famílias mais pobres, as classes trabalhadoras, decorrem exatamente desse processo de privatização do pré-sal e de entrega das nossas riquezas a esses interesses especulativos. Em dois anos, mais de 200 aumentos do óleo diesel, exatamente para atender a esses interesses. Nós produzimos petróleo e estamos abrindo mão de industrializá-lo, estamos exportando petróleo para importar o óleo diesel e a gasolina, em detrimento dos superiores interesses do nosso país e do nosso povo. Dois anos depois, o governo golpista, através dos seus porta-vozes, insiste em colocar a culpa no passado. São dois anos de desacertos. Nós estamos vendo aqui na Câmara dos Deputados uma operação de desmonte. Tudo aquilo que diz respeito aos pobres está sendo julgado por terra, como nós tivemos o caso da Emenda Constitucional 95, que congela o Brasil por 20 anos. Um país como o nosso, com as potencialidades do Brasil, um país continental que precisa crescer congelado por 20 anos, sem investimentos em segurança pública, em educação, em saúde, em assistência social. Estamos vendo aqui a operação de desmonte dos direitos trabalhistas. Agora mesmo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, coloca o Brasil na lista suja, porque está desconstituindo os direitos sociais e os direitos trabalhistas. E ao mesmo tempo que desmonta os direitos trabalhistas sociais, desmonta a soberania do país. Com a entrega das nossas riquezas, com a entrega do pré-sal, da Petrobras, agora querem privatizar a Eletrobras. Energia elétrica é um bem essencial à vida. A nossa energia elétrica vem da água, privatizar o setor elétrico e privatizar a água. Então o que nós precisamos realmente é mudar os rumos do Brasil. O governo Temer acabou. Em 48 horas nós vimos o governo golpista, primeiro um governo arrogante, uma declaração arrogante, que ia impor a ordem, fazer o comando sobre os militares. 48 horas depois, um discurso de joelhos diante dos grevistas. Isso mostra um governo fragilizado e a necessidade que nós temos de reafirmar o compromisso com a democracia, mas de buscarmos novos rumos para esta grande e querida pátria brasileira.